Boa essa pergunta, acho que é a mais complexa aqui, né? O que eu percebi, assim, na minha trajetória aqui, eu acho que é um pouco da tentativa de organizar um pouco sobre não só a responsabilidade, mas como esse designer atua na equipe, o que se pode esperar, o que a empresa pode se esperar dele, e é uma maneira, talvez, de quantificar um pouquinho melhor o trabalho do designer ou do profissional para conseguir entender como que distinguir ali os leveis. E, na minha opinião, acho que é muito essa diferença, assim, mais sobre como agir como designer, né? Como o profissional age ali, que é a coisa que a empresa espera um pouquinho, normalmente espera um pouquinho mais que esse profissional seja mais proativo, que ele consiga ter mais flexibilidade com outras áreas, discutir, navegar entre mais coisas ali. Autonomia, né? Autonomia tem que ser muito maior, né? Isso. Eu entendo que é mais ou menos, assim, todos os designers, independente do level, do nível ali, têm um pouquinho de cada habilidade, e aí o staff imagina que ele deveria ter ali um conhecimento um pouco maior de cada área para conseguir orquestrar as coisas de uma maneira, talvez, não só dentro de uma equipe, de uma squad, mas também um pouquinho mais, talvez, navegando entre mais do que uma equipe. Então, acho que é, assim, subindo um pouquinho a interação entre o profissional, talvez. Interessante, interessante. Abre uma boa conversa. Gostei do que você trouxe dessas definições, mas antes eu quero ouvir a Duda. Duda, e para você? O que você enxergou de diferença, principalmente? Cara, só para vocês entenderem, quando eu virei staff, o primeiro nome que eu tive foi especialista. E, principalmente na OFT, quando você, querendo ou não, por mais que, pelo menos para mim, né? Não sei todo mundo, mas eu acho que isso, o nome no LinkedIn não quer dizer nada, sabe? Mesma coisa de você ter o nome de manager, você pode ser manager de porra nenhuma. E mesma coisa de especialista. Então, a primeira coisa que as pessoas perguntavam é especialista de quê? E aí, a gente sempre falava, cara, eu não tenho especialidade, eu não tenho especialidade em visual, não tenho especialidade em discover, não tenho especialidade em magic writer, e absolutamente nada. Mas em product design. Então, eu acho que, quando começou essa parte do engenharatório, tanto que era product design, especialista. Então, até acho que veio muito do Nubank, que trouxe essa nova nomenclatura para a mesma função do SPEC, né? Que aí trouxe o staff, e que, para mim, hoje faz muito mais sentido, que eu acho que até é uma ilusão dessa parte do staff de show. Eu acho que a atuação da gente é muito, é um pouco diferente da parte de liderança, que está um pouco fora do âmbito de C-levels e de lideranças, e, enfim, nessa parte de pessoas, e algumas tomadas de decisão. Às vezes, eu sinto que o staff não está tão próximo desse, vamos dizer assim, desse roadmap de negócio, de produto, de empresa, mas ela está muito dentro do contexto de team. E cross-squads. Então, pelo menos, o que eu enxergo é, muitas vezes, uma atuação, que eu falo até bem com o que a gente é, nada mais é do que um senior plus, e a gente tomou a decisão de não ir para a parte de liderança, mas a gente está sempre meio que orquestrando o time de uma forma para que eles cheguem de A a B de uma forma mais rápida. Não quer dizer que é a forma mais simples, não quer dizer que é a forma, não vou falar nem mais rápida, mas de uma maneira menos complicada, sabe? Então, a gente meio que orquestra junto de um contexto de squad, mas uma atuação mais cross para fazer com que o time se desenvolva na parte técnica mais rápida do que seria de uma forma solo, sabe? Eficiência e eficácia, né, Duda? Isso, exato, exatamente. Talvez erre menos e cometa erros que a gente já cometeu há um tempo atrás. Então, a gente ajuda meio que a cortar caminhos, sabe? Talvez a gente também traga que nem o Waze, a gente bota no caminho errado, porque a gente não é perfeito, né? A gente, no final... Mas, assim, a gente traz um pouco da experiência e da bagagem que a gente já teve para talvez encurtar esses caminhos para eles. Então, é assim mais ou menos que eu enxergo. Então, é assim mais ou menos que eu enxergo. Então, é assim mais ou menos que eu enxergo. Então, é assim mais ou menos que eu enxergo. E aí